Here we go, here we go, vamos lá, mais um webinar, boa noite pessoal, aos guerreiros, como vocês estão aí? Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Masterclass, você está me vendo aqui ou não? Dá para ver aqui? E aí, tranquilos pessoal, como está a vida? Vida boa, vida excelente, vida mais ou menos, independente de qual seja o momento de vida que você esteja passando, eu tenho certeza que se você está nesse webinar, é porque de alguma forma ou de outra você quer fazer a sua vida melhorar, ou que você esteja passando por uma dificuldade, que acho que todos passam, essa é uma realidade da vida, ou talvez porque você esteja querendo melhorar ainda mais a vida de vocês, isso é excelente, eu tenho certeza que o webinar de hoje vai agregar muito valor para cada um de vocês, é um webinar intenso, é um webinar que eu nunca falei esses conceitos, nem no palco, nem em treinamento, em nenhum lugar, nós pretendemos ficar aqui uma hora e quinze e uma hora e meia com vocês, se possível pessoal, faça uma gentileza para mim, coloque aí um papel, uma caneta diante de vocês, porque vocês vão escrever bastante, deixa eu ver quem está aqui, vamos lá, vamos lá, quem está aí, quem está aqui, quem está ali, quem está aqui, quem está ali, deixa eu ver, pessoal, só para, acho legal esses webinars, é uma oportunidade de a gente se conhecer um pouco mais, aqui é esse ambiente onde eu vivo, está aqui a esteira onde eu malho todos os dias de manhã, a mesa onde eu me concentro, aqui é onde eu faço um happy hour com meus amigos, essa aqui é uma salinha aqui onde eu fico mais descontraído com meus clientes e amigos, essa é a mesa de reunião aqui, onde eu faço reuniões com os meus executivos e também em coach de grupo, e esse aqui é o Denis, o meu apoio de hoje, vamos lá, quem está aqui, eu ligou, vamos lá, quem está aqui comigo, quero ver, Rita, Franklin, Alfredo, Passa aí, deixa eu ver quem mais, Rodinelli, eu, SBC, Celso, Bandeck, PPC, SBC, Fernando, Wilson, Yes, we go, João Selmo, Alice, Ana Carolina, eu, SBC, tem mais aí não, tem gente de outro país, de outro estado, de São Paulo, boa noite, tá bom, áudio, boa noite, desde Portugal, opa, Boris Sarau, Portugal, ótimo, pode descer, não pode descer mais rápido, Sabrina, Bandeck, Alfredo, João, Matheus, Juliana, boa noite, pode descer, pode descer, Celso, que tinha um texto ali maior, deixa eu ver o que tinha um texto maior, aí, boa noite, pessoal, se quiserem, pode subir, tinha um texto maior ali que eu vi, dá uma liberação, ok, vamos lá, pessoal, vamos começar esse webinário, é uma oportunidade para que a gente possa se desenvolver, o conhecimento é um recurso que eu aprendi na minha vida, ele é impressionante, por quê? Porque você pode compartilhá-lo à vontade, e você não fica com menos, e muito pelo contrário, as outras pessoas ficam com mais, e o local onde você vive, a sociedade que você vive, fica melhor, por isso que conhecimento é importante, por isso que eu adotei o conhecimento com a prática da minha vida, e disseminar conhecimentos que posso contribuir com a vida das pessoas, de times, de empresas, para mim, é o que faz mais sentido na minha vida hoje, e eu me dedico o tempo todo para fazer isso. Vamos lá? Pessoal, hoje, o nosso webinar tem uma característica diferente, eu vou ficar com vocês, eu vou fazer o seu webinar do início ao fim, porém, muitas pessoas em alguns webinars que eu fiz, como eu falo de assuntos bastante intensos, bastante profundos, algumas pessoas solicitavam que deveriam ter algum tipo de PowerPoint, algum tipo de mensagem, como é um webinar ao vivo, não dá para entrar letters, os textos de apoio, então o que o meu time de marketing aqui resolveu fazer foi um PowerPoint que possa trazer a vocês aí um pouco mais de concentração e um pouco mais de entendimento, por isso que eu pedi para que vocês possam ter aí um caderno, um papel na mão, um caderno, um papel e uma caneta na mão, ou um lápis, para que vocês possam registrar todas as informações. Então, daqui a alguns instantes, alguns segundos, eu vou sumir da tela, vai entrar o PowerPoint e nós começaremos o nosso webinar. Here we go! E eu vou sair dessa telinha. 3, 2, 1, go! Coloca o mic aqui mais para perto de mim, por favor. O mic, o mic, o mic. Isso. Tem que pegar no áudio. O áudio, ele está pegando o áudio, não é isso? Ah, então tá bom, tá bom. Ok. Vamos lá, pessoal. Os quatro fatores críticos do sucesso e da felicidade humana. É importante falar isso, pessoal, porque eu aprendi na minha vida que muitas vezes as pessoas possuem os recursos necessários, as condições necessárias, mais potencial do que elas precisam para ampliar a sua felicidade e os seus resultados na vida, porém, infelizmente, elas falham na base. E, como o Vicente Piola já dizia, nós temos que ser brilhante nos fundamentos. É como construir uma casa, se você construir uma casa maravilhosa, mas o alicerce fraco, essa casa não vai se sustentar por muito tempo. Assim também é a vida. E é exatamente por isso que eu coloquei aqui nesse webinar os fatores críticos do sucesso. O que nós estamos para falar é nada mais, nada menos do que os princípios que regem qualquer coisa que você deseja para a sua vida. Você quer ter mais felicidade? Você vai precisar desses princípios. Você quer ter mais sucesso na sua carreira? Você vai precisar desses princípios. Você quer saber como educar melhor seus filhos? Você vai precisar desses princípios. Você quer ter mais prosperidade financeira? Você vai precisar desses princípios. São os pilares que governam a felicidade humana e o sucesso pessoal. Esse webinar, eu fiz questão de fazer um webinar extremamente reduzido. Poucas pessoas foram convidadas. Vocês estão aqui sendo convidados para ele. Exatamente porque eu possa, no final, abrir para comentários, fazer discussões. Se vocês quiserem meu apoio para qualquer dificuldade na sua vida ou sonho que você tem e não esteja realizando, eu vou abrir para comentários e sugestões. Então, é um extremamente VIP esse webinar. Não é aberto para público, em geral. Se vocês receberam o convite, é porque vocês, de alguma forma ou de outra, estão na nossa base de relacionamento de potenciais ou clientes VIPs. E eu sei que muitas pessoas aqui, talvez, não me conheçam. Então, nada mais, nada menos, é importante a gente começar se apresentando. Quem é Vila Lada Mata? E por que você deveria ouvir e me escutar nesse momento? No fundo, no fundo, eu sou uma pessoa igual a 98% dos brasileiros. Trabalho desde os sete anos de idade, tenho uma origem humilde, não tive pai, sou filho de empregada doméstica e até a faculdade estudei em escolas públicas. Ou seja, igual a 98% das pessoas. A pergunta é, o que as pessoas me fazem é, quando eu comecei a realmente mudar a minha vida? E eu abri essa página aqui, esse momento, simplesmente porque eu posso te inspirar com o que fez esse momento da minha vida mudar. Aos 10 anos de idade, eu fui diagnosticado por um psicanalista que eu tinha 75% da minha capacidade cerebral. Eu contraí meningite com 4 anos de idade. E, enfim, eu adquiri diversas disfunções mentais. Vocês já podem perceber, eu não sou muito bom da cabeça. Mas, enfim, eu tinha dificuldades na escola, eu tinha dificuldades de raciocínio, dificuldades comportamentais, emocionais. E aí, ao perceber, a minha mãe entender isso, ela começou a chorar e eu não entendia nem o que era 75% e nem o que era capacidade cerebral com 10 anos de idade. E aí, eu vendo a minha mãe chorar, depois da consulta, eu perguntei pra ela, mãe, o que você tá chorando? Eu não entendi nada. E ela simplesmente me falou uma única frase que mudou a minha vida por completo, que foi, o médico falou uma coisa importante pra sua vida a partir de hoje, que você vai ter que se esforçar mais do que qualquer outra pessoa pra atingir os resultados de uma pessoa normal. E essa frase ficou marcada pra mim e eu entendi que o esforço iria fazer parte da minha vida como um todo. Nesse momento, uma tia minha, que dava apoio pra mim, pra minha família, ela sabia inglês e ela traduziu algumas páginas de um livro de Napoleon Hill. E esse livro mudou a minha vida por completo. Esse livro é o Think and Grow Rich. Ele foi escrito em 1937. Napoleon Hill era um jornalista, escritor, e ele simplesmente começou a pesquisar, por curiosidade, o que as pessoas naquela época possuíam de diferente. Na verdade, o que pessoas que eram multimilionárias ou bem-sucedidas e eram extremamente ricas possuíam em comum. Ele começou a entrevistar diversas personalidades naquela época, entre elas Thomas Edison, Henry Ford, e ele começou a diagnosticar e a entender, na verdade, que os princípios do sucesso pra riqueza eram comuns. Todas essas pessoas possuíam algumas coisas incomuns. E a grande pergunta que ele fez é por que algumas pessoas são bem mais sucedidas que as outras? E nesse momento, lendo essa tradução da minha tia e lendo esse livro, uma parte desse livro, que eu não li naquela época toda, eu descobri algumas coisas importantes. E a primeira coisa mais importante na minha vida, a mais importante, a mais importante que eu descobri é que pessoas bem-sucedidas são pessoas comuns. entenda isso, leve isso pra sua vida. Se você olhar uma pessoa feliz nos relacionamentos, nas finanças, na carreira, qualquer área da vida, entenda o seguinte, essas pessoas são comuns, são iguais a mim e a você. Um exemplo disso é Thomas Edison, o maior inventor que a humanidade já teve. Thomas Edison só frequentou uma escola formal durante três meses da sua vida. E ele não conseguia frequentar uma escola formal. Tinha dificuldades de compreensão, tinha dificuldades de comportamento, exatamente igual às que eu tinha. E isso deu uma liberdade pra mim, porque ao entender esse conceito e entender que Thomas Edison tinha as mesmas dificuldades que as minhas, eu comecei a criar uma possibilidade enorme na minha vida que era possível ser feliz e ampliar os resultados. Outra descoberta que eu fiz é que pessoas bem-sucedidas possuem princípios de sucesso. E é exatamente aqui que eu quero compartilhar com vocês esses princípios de sucesso, que na verdade são alguns, mas eu quero compartilhar os quatro que pra mim são os mais importantes. E pessoas mal-sucedidas possuem princípios de fracasso. Um dos princípios de fracasso de pessoas mal-sucedidas é que elas se familiarizam com a palavra impossível. E a palavra impossível tem diversas conotações. Isso é impossível, isso não dá, isso é difícil, eu já tentei de tudo e não consegui. As pessoas falam isso. Ah, é impossível ser feliz nos relacionamentos, é impossível ser feliz no casamento, eu já tentei de tudo pro meu casamento funcionar, tudo o quê? Não existe tudo? Por natureza, nós somos seres ignorantes. Nós não conseguimos... Por mais que você se especialize em um assunto, você não consegue entender de tudo naquele assunto. E essas pessoas que possuem esses princípios de fracasso, que o principal pra mim é o impossível, não dá, é difícil, é comumente, elas sabem todas as coisas que não podem ser feitas. Elas conhecem tudo sobre por que as coisas não podem ser feitas. Elas são especialistas em falar por que as coisas não podem ser feitas. E esse livro mostrou em detalhes pra mim que eu tinha que fugir dessa armadilha de pessoas mal-sucedidas e utilizar princípios fortalecedores, que eu vou querer compartilhar com vocês aqui em instantes. Mas quando eu li esse livro, eu tomei algumas decisões pra minha vida que eu acredito que você pode adotar até agora também. Primeiro, eu comecei a acreditar no meu futuro. Eu não queria acreditar que o meu futuro seria igual ao que eu tinha experimentado no passado. Com privações emocionais, com privações de relacionamento, com privações financeiras. Eu não queria mais passar fome na minha vida. E eu comecei a acreditar com 10 anos de idade que eu realmente poderia construir um futuro totalmente diferente. Acredita em mim. Com 10 anos de idade, E aí eu comecei, o que hoje eu entendo, mas não naquela época, eu comecei a acreditar em probabilidade e não em sorte. Muitas pessoas querem ser felizes, ricas, saudáveis, de bem com a vida, mas elas possuem esperança. E isso pra mim é buscar a sorte. Ah, um dia eu vou ser feliz, um dia eu quero ser rico, um dia eu vou ter tranquilidade, um dia eu vou ter bem-estar, um dia eu vou me acertar com o meu relacionamento, um dia, um dia, um dia, um dia. Isso é contar com a sorte. Em nenhuma empresa, a estratégia sorte conta. Por que na nossa vida deveria contar? Não existe nenhum MBA no mundo que fale o seguinte, agora nós vamos aprender as estratégias da sorte pra ter um negócio bem-sucedido. Porque sorte é a ilusão do povo. 98% das pessoas passam por privações no planeta. Privações que eu digo é financeiras, emocionais, sociais, relacionamentos. E essas pessoas, dia após dia, elas acreditam na sorte. Um dia isso vai mudar. Ela não muda. A sua condição, e isso que eu fui que entender, as nossas condições de vida, elas mudam se você fizer coisas que aumente a probabilidade delas mudarem. E aí é uma outra decisão que eu fiz, a partir de Napoleão Hill, porque se ele estudou pessoas bem-sucedidas financeiramente, e ele entendeu qual era o core, qual era o princípio dessas pessoas, eu comecei a entender o seguinte, que pra qualquer área da vida, existem alguns princípios de sucesso. E aí eu comecei a estudar pessoas de sucesso. Eu queria ter uma carreira brilhante, e comecei a estudar pessoas que tinham carreira brilhante. Depois eu queria ter um empreendimento de sucesso, negócio de sucesso, comecei a estudar pessoas de sucesso, de negócios. Eu queria ter sucesso de relacionamento, comecei a entender o que essas pessoas de relacionamento faziam de diferente. Eu queria ter prosperidade financeira, comecei a entender mais do que aquele livro poderia me proporcionar. E aí minha vida mudou por completo. E aí, depois de algum tempo, e isso sou eu agora, quem é Vila Lá da Mata, eu terminei a faculdade, a minha faculdade, a primeira faculdade que eu fiz aos 26 anos. Cursei administração, tecnologia, da informação, psicologia, fiz meu primeiro MBA, terminei meu MBA com 31 anos. Mas por que eu adiei tanto? Porque eu entendi uma coisa na vida, a faculdade não serve pra nada. A faculdade, naquela época, pra mim, já não servia pra nada. Hoje, então, não serve menos ainda. Não serve pra algumas profissões. Do tipo medicina, odontologia, que você precisa fazer alguns conceitos práticos. Engenharia. Mas tem o seguinte, pegar até engenharia. A pessoa que tá entrando hoje na faculdade de engenharia, o que ela tá aprendendo hoje, daqui a cinco anos, quando ela se formar, o que ela aprendeu já tá ultrapassado. A informação tá disponível pra nós. E muitas pessoas acreditam que elas não possuem sucesso em suas vidas, porque elas não possuem um canudo. Canudo não serve pra absolutamente nada na era da informação que nós estamos vivendo. Atuei por quase duas décadas em empresas multinacionais. Quase 20 anos trabalhando em empresas multinacionais. Como auto-executivo, eu liderei mais de 10 mil pessoas diretamente. Aí eu mudei a minha vida pro completo quando eu trouxe o coaching pro Brasil em 1999 e fudei a SB Coaching. Sociedade Brasileira de Coaching. Porque eu entendi que esses conceitos que eu tinha aprendido pra minha vida, que fizeram a minha vida funcionar, elas deveriam ser disseminados. Eu juro por Deus, eu nunca estudei coaching porque eu queria dar treinamentos de coaching, fazer coaching. Eu sempre estudei coaching porque eu queria ter uma vida melhor. E eu consegui. Só que chegou um momento que eu absorvi tantos conceitos que eu mudei o meu propósito de vida e eu queria disseminar esse conhecimento. E aí eu fui o... Eu sou intitulado hoje o pai do coaching no Brasil. Atualmente, nós somos considerados a SB Coaching a maior organização de coaching do mundo. Sendo a única no Brasil a ter um método de coaching capaz de comprovar os resultados de maneira científica. É incrível, né? O que eu fiz no Brasil. Eu trouxe esse conceito do coaching e esse conceito do coaching realmente se disseminou. Eu falo muito forte isso, que se não fosse a sociedade brasileira de coaching, o coaching hoje no Brasil seria extremamente ridicularizado. 98%, 99% das pessoas que hoje oferecem certificações de coaching, treinamentos de coaching são meus alunos, ex-alunos. E essas pessoas entraram para o mercado simplesmente para ganhar dinheiro e não para oferecer um serviço de qualidade. Hoje, a sociedade brasileira de coaching possui parcerias exclusivas internacionais com instituições de renome do tipo Harvard, Universidade da Pensilvânia, Columbia University, com personalidades, celebridades, tal Ben-Shahab, da Universidade de Harvard. Enfim, você não consegue ter tantas parcerias internacionais de renome se você não tiver credibilidade. Então, eu entendo o seguinte, você está no lugar certo. Se você entrou no nosso site pela primeira vez, buscou informações, você tem o que existe de mais sério do que existe de coaching no mundo. Também escrevi diversos livros na área de relacionamentos, na área relacionada a vendas, liderança, empreendedorismo, na área de prosperidade financeira, psicologia positiva, sucesso pessoal e profissional. Atuei como coach em mais de 100 grandes empresas e em mais de mil pequenas empresas. impactei diretamente nos meus treinamentos mais de 100 mil pessoas em treinamentos e seminários e mais de 500 palestras e seminários. Hoje, dos quase 45 mil coaches que nós temos formados pelo SB Coaching, eu diretamente treinei mais de 25 mil coaches. Imagina isso. Ninguém no mundo fez isso. Ninguém no mundo formou mais do que 25 mil coaches. Também, no ano passado, eu criei a franquia de coaching que é um sucesso mundial. É a maior franquia de coaching que existe no mundo, com mais de 270 franqueados, onde esses franqueados faturam em média 300 mil a 1 milhão de reais por ano atuando com coaching. entendo o seguinte, em um ano, essas pessoas já estão ganhando mais de 300 a 1 milhão de reais por ano, onde o retorno do investimento dessas pessoas é em torno de dois meses. Ou seja, essas pessoas pagam para serem meus sócios, meus associados, e em dois meses recebem o investimento de volta. E também sou empresário internacional, hoje eu possuo seis empresas dentro do Brasil e nos Estados Unidos. Esse sou eu, mas o importante do que falar quem você é, então o importante é falar quem são as pessoas que reconhecem quem você é. Eu tenho diversas pessoas que eu poderia colocar aqui, mas eu coloquei duas pessoas que para mim são os meus gurus. Brian Trace, eu conheci Brian Trace em 1987, 88, e eu decidi em 88, olha só que abuso, que eu seria sócio dele e hoje eu sou. E ele se tornou sócio e deu toda a credencial dele, o nome dele, o brand dele, a marca dele para que eu possa usar, porque simplesmente ele detectou o seguinte, Vilela da Mata é um dos maiores empreendedores que eu conheci na minha vida, não apenas percursor do coach no Brasil, mas elevou o nível de qualidade do coach no mundo inteiro. Isso para mim é uma grande honra, saber que um dia uma pessoa que era mestre, que foi mestre para mim, se tornou meu sócio. Outro sócio meu que eu tenho também é o Marty Seligman, que é o pai da psicologia positiva, um grande guru meu, precursor da área que mais cresce no mundo, que é a psicologia positiva, que é a área da felicidade e da performance humana. Na busca do estudo científico, o Marty Seligman foi o presidente do Conselho Americano de Psicólogos. Você imagina o poder e a representatividade que esse indivíduo não tem nos Estados Unidos. E ele saiu desse conselho e ele fundou, e hoje é o pai da psicologia positiva. E para mim, a frase que ele fez é inacreditável. Posso dizer que o que você está desenvolvendo com o coaching no Brasil é muito mais do que foi feito no mundo inteiro. O que temos aqui é a maior empresa de coaching do mundo. Então, hoje nós somos chancelados. E aí, em 30 anos, a minha vida mudou para o completo. Hoje eu tenho a oportunidade de conviver e trabalhar com pessoas de sucesso. Sou admirado e admiro pessoas à minha volta. A minha vida mudou por completo e as pessoas que chegam até mim, elas usufruem desse mesmo benefício. Mas o que eu posso falar com vocês sinceramente, mas sinceramente mesmo, mas muito sincero, é que, infelizmente, eu aprendi da forma mais dura possível. Eu investi tudo que eu tinha na minha vida. Tempo, dinheiro, desde o princípio, em conhecimento, em aprender coisas novas, em ler livros, em fazer cursos no Brasil, no exterior. Mas eu me deparei com muitas frustrações. Eu tinha muitos conceitos de autoajuda, sem comprovação científica. Eu demorei muito tempo para entender esses fatores críticos de sucesso. Mas a grande vantagem agora é que você pode pegar um atalho por isso tudo. E totalmente de graça. E eu quero compartilhar. E eu posso compartilhar com você, e essa é a minha vida, compartilhar tudo que eu sei, tudo que eu conheço sobre a vida. E esse conhecimento que eu tenho já mudei a vida de milhares de pessoas. Vocês podem acreditar em mim. Mas agora, eu quero compartilhar com vocês esses quatro princípios que realmente eu acredito que podem fazer uma grande diferença na sua vida pessoal e profissional. Se você estiver se questionando por que você deve fazer esse webinar, então eu posso te falar. esse webinar foi feito para pessoas que estão com fome, fome de vencer, fome de ser feliz, fome de ampliar os seus resultados. Se você tem essa característica de querer fazer mais para a sua vida, para que você usufrua de um extremo bem-estar e felicidade, você está no lugar certo. Esse webinar foi feito também para que as pessoas entendam que o 80% do sucesso das pessoas e da felicidade humana é psicológica, não é a parte técnica. A maioria das pessoas investem na parte mecânica da vida. Vamos fazer uma faculdade, vamos fazer um curso de inglês, fazem um curso daqui, um curso dali, mas isso não importa. Hoje, o que realmente, hoje não, sempre, o que realmente fez a diferença é como você utiliza a sua psique na busca do desenvolvimento humano na sua performance. E é isso que eu vou falar aqui. E esse webinar também foi realizado para pessoas que queiram ser mais felizes, realizado, superar diversidades, quer trabalhar mais de forma inteligente na vida e menos de forma dura, o que eu vejo diariamente é as pessoas trabalhando, trabalhando, trabalhando em forma dura. Querem ser felizes, acreditam que um dia vão ser felizes, mas elas estão desperdiçando seus recursos. Sendo que a ideia é trabalhar de forma inteligente. Por que trabalhar de forma inteligente? Porque quando você trabalha de forma inteligente, você tem a oportunidade de ter uma melhor qualidade de vida. Você tem a oportunidade de ter uma família melhor, se divertir mais. é para isso que nós estamos nesse planeta, para sermos felizes, ter os momentos de felicidade na vida, momentos de felicidade na carreira, momentos de felicidade conosco mesmo, sentir útil na vida, chegar no final da nossa vida, olhar para trás e falar que nós realmente fizemos o que nós deveríamos ter feito, que nós fomos o que nós deveríamos ter sido, que nós fizemos o que deveríamos ter feito, que nós tivemos o que nós deveríamos ter tido na vida. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas sofrem na vida e não conseguem chegar nesse momento da vida e se sentir completamente realizado. Por isso que existem as crises do 30, 40, 50, 60 anos. Na verdade, as pessoas estão em crise o tempo todo porque elas não estão felizes. O que eu quero mostrar para vocês não é se albinar, é como você pode ter juice na vida. É fazer o que deve ser feito na hora que deve ser feito e, mais importante que isso, é ser feliz durante toda essa jornada. A pergunta que eu faço nesse momento é Are you ready? Vocês estão prontos, pessoal? Estão prontos para entender? eu quero agora a participação de vocês. Esse evento tem que ser participativo, senão eu vou embora. Se vocês não participarem comigo, eu vou embora! Vou assistir novela! Não precisa não. Vamos lá. Eu vou embora! Estamos lá juntos, pessoal. Quero ouvir. Vale a pena ouvir os quatro princípios de sucesso sobre as pessoas me exigiam? Sim ou não? Vocês estão comigo? Sim! Vocês estão comigo? Não! Quer trocar uma bicicleta nova por uma chupeta velha? Sim! Estamos juntos! Vamos lá! Boa! Aline! Boa! Isso me mostra que vocês realmente são pessoas que fazem alguma coisa para que a sua vida melhore. Ok! Vamos lá! Antes de começar esses quatro princípios eu quero fazer um aquecimento. A pergunta que eu faço nesse exato momento é e aí eu gostaria que vocês realmente respondessem essa pergunta. Como devemos viver para termos uma vida excelente? Como a gente realmente pensa o seguinte? se você fosse um mentor um coach um consultor tivesse sendo pago um milhão de dólares para falar para você mesmo nesse exato momento o que você deveria ou como você deveria viver a sua vida para ter uma vida extraordinária e excelente? o que você deveria falar para você mesmo? E aí eu quero que você descreva a sua vida ideal pensa sobre isso esse webinar não é passivo esse webinar eu quero que vocês se envolvam no web descreva a sua vida ideal como seria o seu negócio o seu trabalho a sua carreira se eles fossem ideais em todos os sentidos como seria a sua vida familiar se fosse perfeita se a sua saúde fosse perfeita se a sua situação financeira fosse o ideal quanto você teria no banco o que você teria de casa de imóvel de patrimônio gaste 30 segundos para responder essa frase e eu gostaria que vocês aí coloquem aí ninguém te conhece Wilson ninguém te conhece Wellington ninguém te conhece Nicole ninguém te conhece responda essas perguntas para mim coloque alguns textos para mim é apenas um aquecimento vamos lá como você poderia viver para ter uma vida excelente responda vou abrir 30 segundos para a sua resposta isso vamos lá se não tiver participação eu não quero fazer esse seminário esse seminário é interativo pleno que seja mais específico na sua área familiar nos seus relacionamentos na sua finança escreva aí como seria a sua vida ideal gente não é possível saúde e família já são perfeitos então vai lá carreira responda aí vamos lá o Andréia disse ele queria me encontrar profissionalmente e fazer tanto felicidade ótimo mas como encontrar profissionalmente ele queria fazer o que ser uma executiva ganhar um milhão de reais por mês a sua vida familiar todo mundo em harmonia você tendo segurança entre as pessoas você tendo um marido que te ame que você ame que te respeita que você respeita que você admira e que você é admirado vamos lá acredito que seria alcançar plenitude em todas as áreas plenitude mas o que mostraria que você estaria tendo plenitude o que seria que você estaria tendo plenitude essa você percebe as pessoas vivem com sorte elas elas se você tivesse um gênio da lâmpada agora gente ó se um gênio da lâmpada chegasse agora pra você e falar o seguinte qual é a sua vida ideal financeira relacionamento saúde bem estar finanças qual seria a maioria das pessoas conseguiriam pedir ela fala plenitude o gênio ia falar o seguinte eu não sei o que é plenitude filha o que seria dar coisas evidentes Vanessa disse empresa desenvolvimento de pessoas auxiliando pessoas ótimo legal boa quem é essa é Vanessa no youtube aí Vanessa no youtube vamos lá e aqui também no nosso no nosso webex sei lá com chance a Leila falou trabalharia de acordo com uma agenda flexível seria harmônica estaria dentro do peso e com energia sim opa quem foi essa Leila grande Leila de renda mas continuaria produzindo maravilha viver de renda é coisa melhor ainda produzir porque você quer ser feliz adicionar valor as coisas que você faz parabéns ótimo com passeios e viagens opa delícia curtir o marido ser feliz com o marido se tiver filho levar cachorro ainda você percebe pessoal as pessoas gastam mais tempo pra fazer um churrasco ou uma ceia de natal do que pensar do que elas querem numa vida ideal já começa a dificuldade aí o cérebro humano tá atrofiado gente como é possível ser feliz se você mesmo não consegue descrever a sua vida ideal mas eu tenho a certeza que a partir desse estímulo vocês começaram a pensar numa vida ideal e isso nos mostra uma coisa importante em outra palavra sucesso é extremamente previsível pra que você alcance isso que você falou existem quatro coisas que você precisa fazer quatro coisas apenas olha só que bonito olha como a vida é simples você precisa fazer mais determinadas coisas você precisa fazer menos determinadas coisas você precisa começar a fazer algo ou deixar de fazer algo essa é a vida quando nós entendemos e sabemos o que nós queremos pra nossa vida tudo que nós temos que fazer são essas quatro perguntas o que eu preciso vou começar de trás pra frente não vou começar vamos lá vou começar no item do powerpoint o que eu preciso fazer mais ou seja eu já venho fazendo mas eu preciso intensificar o que eu preciso fazer menos ou seja são coisas que eu faço são boas mas não estão agregando para os meus desejos anseios do tipo assistir televisão ficar muitas horas dentro de happy hour o que eu preciso começar a fazer que eu não faço não estou em uma lista e o que eu preciso deixar de fazer ou seja são venenos na minha vida eu preciso deixar parar do tipo andar com pessoas tóxicas andar parar de pensar andar com pessoas que me levam deixam pra baixo e você percebe pessoal olha só como a vida é simples tudo o que você precisa é saber o que você quer e fazer quatro coisas pra que isso aconteça então a grande raciocínio a grande questão aqui não é o seguinte que você não saiba o que fazer mas sim que as pessoas não possuem os fatores críticos para o sucesso esses fatores críticos são fundamentais para lidar com o que eu chamo de fator de conveniência o que é o fator de conveniência as pessoas invariavelmente buscam uma maneira mais rápida e mais fácil de conseguir as coisas que querem agora elas buscam fazer mais fácil e mais rápida com pouco ou nenhuma preocupação nas consequências a longo prazo de seus comportamentos isso é o fator de conveniência elas querem a forma mais rápida e mais fácil pra se sentir feliz pra se sentir calma sem se preocupar com as consequências de longo prazo é exatamente por isso que a indústria de narcotráfico é a indústria número um no mundo é por isso que a indústria farmacêutica é o número um no mundo porque hoje as pessoas estão frustradas tristes infelizes e qual é a forma mais rápida pra buscarem ser felizes se elas estão frustradas drogas medicamentos elas não querem se esforçar e pagar o preço pra serem felizes só que essas coisas que nos trazem recompensas imediatas sem nenhum esforço vão nos trazer grandes prejuízos a médio a longo prazo é maravilhoso ficar assistindo netflix todos os dias ou sábado e domingo inteiro cara traz uma sensação deliciosa porém as pessoas não percebem que elas vão pagar um preço enorme a médio a longo prazo nas suas vidas por estarem gastando o maior recurso que elas possuem que é o tempo em coisas não produtivas é maravilhoso ficar no facebook no instagram whatsapp conversando com as pessoas indo em happy hour buscando se tornarem mais felizes no momento só que a médio e a longo prazo isso não vai te trazer consequências alguma e as pessoas vão pagar um preço por isso em outras palavras esse fator de conveniência a maioria das pessoas faz o que é conveniente pra elas o que é divertido o que é fácil e não o que é necessário ser feito e aqui eu quero deixar uma mensagem bem clara se você está me buscando aqui para obter conhecimentos que possam te trazer felizes ricos saudáveis de bem com a vida bons relacionamentos entenda uma palavra única não existe almoço grátis na vida se nós queremos isso tudo na vida nós temos que pagar um preço pra tudo na vida nós precisamos pagar um preço porque pra sermos felizes e bem sucedidos deveria ser o contrário mas infelizmente as pessoas adoram serem enganadas principalmente na vida por isso que indústrias que prometem resultados maravilhosos a um esforço mínimo a um custo mínimo proliferam no mercado do tipo aprenda inglês dormindo lote sua agenda de coach entenda é necessário pagar um preço e aí é onde realmente entram os fatores críticos do sucesso o primeiro fator crítico do sucesso que eu quero compartilhar com vocês é extremamente importante e tem que conduzir a sua vida como um todo mas antes vamos falar de uma definição popular de sucesso porque a gente está querendo falar de sucesso felicidade não tem que ter uma definição se a gente pudesse falar de uma forma popular o que é sucesso porque sucesso tem várias definições no fundo no fundo sucesso é você ser capaz de viver a sua vida do jeito que você quer fazendo as coisas que você deseja com as pessoas que você deseja estar ao seu lado e vivendo as situações de vida que você deseja isso é ter sucesso fazer as coisas que você deseja viver a vida do jeito que você deseja com as pessoas que você admira e admira você e obtendo as situações na vida que você escolheu pra ter isso é sucesso da forma popular em cada caso em cada item dessas definições de sucesso e quando você começa a definir o que sucesso significa pra você você pode imediatamente ver as coisas que você deve fazer mais ou fazer menos pra começar a criar a vida ideal por isso que eu falei existem quatro coisas que você precisa fazer mais, menos começar a fazer ou deixar de fazer só que você precisa definir o que é sucesso pra você e a maior coisa que impede você de se mover na direção dos seus sonhos é geralmente as suas desculpas favoritas e a falta de autodisciplina por isso o fator crítico de sucesso o primeiro o essencial número um é o fator crítico chamado autodisciplina o que é? é a sua capacidade de fazer o que deve ser feito quando você deve fazer quer você queira ou não o que é autodisciplina? fazer o que deve ser feito na hora que deve ser feito querendo ou não querendo infelizmente as pessoas e aí eu falo um pouquinho de tudo que eu já falei anteriormente aqui nesse slide elas aceitam enormes justificativas por não fazer o que deve ser feito por que você não fez isso? ah, porque eu tinha cuidado dos meus filhos por que você não fez aquilo? ah, eu tô cansado por que você não fez determinadas coisas? ah, porque eu não tinha conhecimento suficiente ah, por que você não fez determinadas coisas? porque eu não tenho dinheiro porque eu não tenho tempo porque eu não tenho conhecimento porque eu sou muito velho porque eu sou muito novo a nossa vida a vida das pessoas comuns é uma vida de justificativa elas possuem todas as razões por que elas não fazem o que deve ser feito e a autodisciplina é você quebrar esse padrão de justificativa como eu mostrei anteriormente eu vim da área de tecnologia e tecnologia adora números e adora fórmulas e é por isso que eu criei essa fórmula pra mim na minha vida e que mudou essa é igual a R maior que J o que significa isso? é sucesso é igual a resultado maior que justificativo quer ter sucesso quer ter felicidade você precisa contabilizar os resultados e os seus resultados tem que ser maiores que as suas justificativas a vida no final das contas são os resultados que você apresenta não os esforços que você possui as pessoas estão sempre falando dos esforços eu gasto muito tempo com meu filho eu trabalho muito eu dedico muito tempo com meu pai com a minha mãe com a minha família eu estudo inglês eu faço pós-graduação eu estudo tá bom me fala o resultado eu não quero saber do trabalho de parto eu quero saber do bebê o bebê nasceu com saúde ou não mas quando essas pessoas precisam mostrar os resultados que elas estão obtendo na vida elas apresentam uma série de justificativas por não estar apresentando os resultados por não fazerem o que deve ser feito e aqui pessoal a boa notícia é que a partir desse momento a sua vida mudou tá tudo resolvido e algumas pessoas podem falar isso seus problemas acabaram quem é dessa época que é minha época lembra e aí um líder pode falar o seguinte pros seus funcionários ó assistiu o webinar do Vilela e para com essa justificativa eu quero saber o que você faz fala pra mim o que você tem que fazer não fala nossa justificativa na vida o pai pode falar pro filho a mesma coisa não passou no Enem seu burro seu idiota para de falar por que você não passou no Enem você tem que mostrar resultado e pra você mesmo só que isso gera uma pressão e isso não é útil isso não é verdadeiro a ideia é que quando nós não quando nós não estamos obtendo os resultados que nós gostaríamos de ter na nossa vida pegue os fatores que estão te impedindo de ir adiante aprenda com aquilo e não repita o erro novamente se você tem a necessidade de você não estar fazendo determinadas coisas porque você não tem tempo como você pode se tornar mais produtivo pra fazer as coisas que você precisa se você não tem tempo porque você precisa cuidar da tua mãe ou não faz determinadas coisas porque você precisa cuidar dos seus filhos como você pode cuidar dos seus filhos de uma forma melhor essa é a ideia de não apresentar justificativas diminuir as justificativas por isso que eu falei que sucesso é resultado menor que justificativas a vida é assim no mundo dos negócios é assim aparece um erro e você aprende atletas já performam por exemplo em Fórmula 1 acontece um erro a busca é apresentar por que esse carro não deu a volta mais rápida por que teve um problema na aerodinâmica isso é uma justificativa pra apresentar a falta do resultado mas o que eles fazem eles se acostumam com essa justificativa ou eles aprendem a melhorar e não ter mais essa justificativa e essa é o movimento nosso que nós devemos ter por isso que o movimento principal da nossa vida é a aprendizagem quando nós começamos a aprender nós diminuímos a justificativa da nossa vida e a aprendizagem é o fator número um de sucesso é a diferença que faz a diferença nem todas as nossas ações vão produzir resultados na vida quando você se lançar pra fazer o que você não conhece quando você começar a fazer coisas que você precisa fazer o seu índice de fracasso vai ser enorme mas a ideia é aprender o mais rápido possível no mundo globalizado moderno competitivo não é quem acerta mais que ganha o jogo é quem aprende mais rápido e essa é a diferença número um das pessoas bem sucedidas das pessoas que não tem sucesso lembre-se de uma vez por todas pessoas bem sucedidas são pessoas comuns igual a mim e a você o que elas possuem de diferença elas conseguiram aprender mais do que qualquer outra pessoa e aí nós temos que entender os pilares do aprendizado por que as pessoas não conseguem aprender e existem três pilares ou três razões por que as pessoas não conseguem aprender e fazer as coisas que devem ser feitas o primeiro pilar elas não sabem ou seja não possuem competência a maioria das pessoas são incompetentes na vida nós somos incompetentes por natureza a vida nos proporciona uma série de momentos de incompetência nós nos caminhamos por uma série de incompetências quando você é solteiro você tem a série de competências para viver o seu mundo de solteiro quando você casa você precisa adquirir novas competências para poder funcionar aquele relacionamento só que infelizmente as pessoas acreditam que o amor é fundamental para viver para sempre e elas juram na frente de testemunho na frente do Deus que elas vão ser felizes para sempre mentira você só vai conseguir ser feliz para sempre no relacionamento se você for capaz de ser inteligente e ser inteligente é capaz de você ser capaz de entender que você tem incompetências e precisa desenvolver essas competências quando você é promovido na sua carreira você entra num nível de incompetência o mundo globalizado hoje competitivo nos coloca diante escasso nos coloca diante de incompetências temendo o que o empreendedor fazia 5 anos atrás 7 anos atrás no seu negócio hoje não basta mais ele tem que adquirir novas competências porque existe um problema econômico existe um problema social existe um problema global o mundo está mais competitivo ele precisa fazer coisas diferentes 5 anos o mundo mudou na carreira no empreendedorismo o que funcionava hoje funcionava 15 anos atrás 20 anos atrás 30 anos atrás para educar um filho hoje não funciona mais nós estamos educando nossos filhos para profissões que não não vão não existem ainda hoje para o mundo que vai ser totalmente diferente mas as pessoas elas acreditam que os seus filhos vão ser grandes pessoas e esse é o papel de todo pai toda mãe educar os seus filhos para que possam ser grandes seres humanos fazendo coisas que não funcionam se você tem um filho você tem que estudar como educar um filho deveria ser proibido as pessoas que querem ter filhos e não estudam para educar um filho por quê? porque elas estão procriando lixo se o pai é um lixo se a mãe é lixo entenda lixo no sentido de não ser feliz não ser próspero como essas pessoas vão ser dignas na vida? o mais importante sobre as nossas competências é que quando nós pensamos em competências as pessoas pensam em fazer faculdade fazer um curso de inglês falar em público fazer reuniões essas são importantes? são importantes mas elas representam 20% de todo sucesso humano 80% das competências necessárias para o seu sucesso na vida elas são psicológicas são competências estratégias cognitivas emocionais estratégias de planejamento estratégias para você ter alta performance cognitivas de tomada de decisões resolução de problemas negociação estratégias emocionais os seus estados emocionais começam com a sua psique como você tem estados emocionais para performar diante de dificuldades para falar em público por exemplo como você tem estados emocionais diante de problemas e ainda assim independente das coisas que aconteçam você ter bem-estar ou seja nós 98% da população elas foram educadas para não serem felizes porque elas não investem no que realmente é importante para o seu sucesso nas competências necessárias que são as competências psicológicas que é em como funciona o cérebro o cérebro não vem com manual de instrução mas as pessoas estão fazendo o que centenas milhares de pessoas fizeram no passado sem se questionar essas pessoas estão sendo felizes hoje ou não a maioria das pessoas que passou por nós há 20, 30 anos fizeram isso fizeram a faculdade curso de inglês foram bons técnicos hoje estão passando por dificuldades financeiras separados dos seus filhos quebrados relacionamentos com dificuldades familiares com os pais e mães são infelizes nas suas carreiras e a maioria das pessoas estão seguindo esse caminho isso é insano uma das maiores habilidades do ser humano a única habilidade do ser humano que não tem nenhum outro animal é a habilidade de antecipar o futuro nenhum outro animal possui essa habilidade nós podemos antecipar 5, 10, 15, 20 anos na nossa vida as pessoas não veem isso elas acordam de manhã estão acordando de manhã e fazem as mesmas coisas que as pessoas fazem e que não estão sendo felizes a pergunta é o que eu tenho que fazer para ser feliz e que pessoas do país fizeram para serem felizes elas aprendem mais do que nada do que todas as pessoas entendam isso a maioria das suas dificuldades são por falta de competências ou seja não sabem como fazer as coisas e 80% das competências repito são a forma que você utiliza o seu cérebro as pessoas não sabem planejar planejar uma habilidade estratégica de pensamento elas vivem a vida já falei isso elas gastam mais tempo planejando um churrasco uma ceia de natal do que planejando sua vida como elas vão ter sucesso o outro pilar do aprendizado que sempre nós temos que nos questionar que são é a parte do não consigo então se a primeira parte é vamos lá voltando a primeira parte é eu não sei fazer a outra parte é eu sei fazer mas eu não consigo por exemplo existem muitas pessoas que sabem tudo o que é necessário para emagrecer mas independente do que elas sabem que tem que fazer elas não conseguem fazer o que deve ser feito só um segundo pessoal vocês devem conhecer pessoas de uma maneira ou de outra nós passamos por isso as pessoas querem emagrecer querem ser mais saudáveis querem ir na academia querem ter uma profissão melhor se dedicaram para isso anos de estudo e dedicação mas elas não conseguem fazer o que deve ser feito e aí o aprendizado é de caráter e de virtudes as pessoas são fracas nas suas virtudes nas suas forças de caráter então entendo uma coisa importante quando nós falamos as pessoas falam é você tem falha no seu caráter todos nós temos falhas no nosso caráter e é aqui que eu quero mostrar para vocês a importância também não vou mostrar agora mas vou mostrar daqui um pouco a importância da ciência hoje aplicada na felicidade na realização humana Tal Bicharra fez uma frase para mim que realmente eu acredito e ela é válida hoje a ciência está para a felicidade humana e para o sucesso pessoal o que Deus estava para o ser humano há 50 ou há 100 anos atrás ou mais quando nós possuíamos dificuldades na vida a única coisa que nós tínhamos era apelar para Deus hoje é claro que nós precisamos ter fé mas hoje a ciência nos mostra por que que nós não estamos tendo sucesso já que pessoas bem sucedidas são normais iguais nós e aqui por que que as pessoas não conseguem porque existe um conceito da ciência chamado que é o autoconceito o que é esse autoconceito nós somos programados na nossa vida para ter o resultado que nós temos hoje então quando as pessoas falam dinheiro não traz felicidade carreira não é tudo enfim todos esses conceitos sobre a vida é porque elas foram reguladas no seu termostato da vida elas foram influenciadas pelos seus pais pelas suas mães pelo meio para falar qual é o limite que ela poderia chegar e isso faz com que a gente tenha o autoconceito da nossa vida quais áreas o autoconceito define quais áreas e qual é o nível de sucesso que nós vamos ter nas áreas de questão por isso que tem pessoas que ganham fortunas em mega cenas e depois perdem tudo por isso que tem pessoas que são celebridades personalidades e morrem na miséria porque o autoconceito delas foi programado para morrer na miséria para perder e aqui a única forma de melhorar o nosso autoconceito é o desenvolvimento das nossas virtudes e forças de caráter vou dar um exemplo para vocês a virtude da sabedoria hoje a ciência mostra isso aqui eu estou falando de forma científica de fato existem seis virtudes humanas que nós temos que desenvolver que é a sabedoria coragem humanidade justiça temperança e transcendência cada dessas virtudes para serem desenvolvidas nós precisamos desenvolver o nosso caráter um exemplo disso é a força da virtude da sabedoria porque algumas pessoas chegam no final da vida tão sábias e as outras na verdade a grande maioria não porque elas desenvolveram a força de caráter para ter sabedoria uma das coisas que nós precisamos desenvolver no nosso caráter para poder ser sábios como seres humanos e essa é uma premissa número um para ser feliz é a sua busca pela curiosidade interessar pelo mundo pelo mundo a sua volta para fazer coisas novas para aprender coisas novas as pessoas param porque elas têm um autoconceito sobre como funciona a vida até onde elas podem chegar elas param de aprender elas param de se desafiar ah não não quero mais fazer esporte não ando de montanha russa elas param elas fazem aquilo que elas faziam há 10, 15, 20 anos atrás e usualmente o homem é jogar bola não fazem um curso novo não frequentam amizades novas curiosidade curiosidade a outra força é a força de critério o que é o critério? é não tomar conclusões ou juízos de valores precipitados porque toda vez que você tem conclusões ou juízos de valores precipitados você deixa de aprender ah essa pessoa é má essa pessoa é ruim essa pessoa fez isso comigo porque ela quer o meu mal porque ela tem inveja isso são juízos precipitados busque os critérios para avaliar melhor as pessoas o mundo que você está inserido a outra força é o amor aprendizado que é buscar o conhecimento continuamente me fala o seguinte quantos livros você leu ultimamente? qual o último livro que você leu? quantos livros você leu? qual os cursos que você fez ultimamente? uma outra força de caráter é a perspectiva ter pensamento sistêmico e visão estratégica as pessoas não sabem nem planejar na vida elas não sabem nem o que elas querem como elas vão ter visão sistêmica ou uma visão estratégica de como chegar onde elas querem chegar porque a partir do momento que você sabe onde você quer chegar você cria uma rota e você cria um aprendizado e esse aprendizado te traz sabedoria e existe uma outra força de caráter que é a criatividade para você ter sabedoria que é você buscar diversos meios para chegar a algum lugar que você queira como as pessoas elas estão sempre falando lá elas se apaixonam pelas suas justificativas isso é impossível isso não dá isso é difícil elas param de utilizar suas forças de caráter desenvolver as forças de caráter de criatividade curiosidade amor aprendizado perspectiva e o que acontece elas morrem ignorantes hoje nós temos pessoas com 30 40 50 60 ignorantes é impossível conversar com essas pessoas porque a forma que ela vive nesse momento é a mesma forma que ela vivia 20 anos atrás 30 anos atrás 40 anos atrás elas não conseguem agregar mais nada para ninguém quando se é uma pessoa sábia você adiciona valor ao meio que você está e isso é uma virtude humana e quando você desenvolve as suas virtudes isso vai te deixar feliz a forma mais a forma mais que a ciência já nos mostrou para que você possa ser feliz ter uma vida digna e virtuosa você tem que desenvolver as forças de caráter e uma força uma das virtudes humanas é a coragem coragem é essencial para a nossa vida o que está acontecendo com a humanidade existe uma epidemia do medo o medo é o maior inimigo da sua autoconfiança da sua autorrealização só que quando você constrói coragem dia após dia você supera gradualmente seus medos isso é extremamente importante você entender algumas pessoas falam eu não tenho medo eu estou inseguro eu não gosto de fazer isso não me sinto bem não nasci para isso isso é medo falando de diversas formas se você não faz o que você deveria fazer você de alguma forma ou de outra possui medo de dar o próximo passo adiante isso não é nossa culpa isso é porque isso faz com que a gente tenha aquilo que nós queremos não consigo fazer porque tudo que você for fazer na sua vida envolve riscos o risco do fracasso da rejeição por isso que eu falei que não é a sua culpa não é a nossa culpa ter medo insegurança nós não queremos ser ridicularizados nós queremos ser fracassados o que nós queremos na vida ser admirado pelos outros só que a forma que nós nos educamos que nós fomos educados nos trouxe esse sentimento do fracasso da rejeição os nossos pais os nossos familiares nossos amigos nossos professores nos educaram para ter medo o que é o medo? não faz isso deixa de fazer isso se você não fizer isso se você continuar fazendo isso o papai não gosta mais de você e nós crescemos seres adultos inseguros incapaz de ter perseverança coragem para ir atrás dos nossos sonhos e aí nós sonhamos com dias melhores mas nós não fazemos coisas melhores porque nós coisas melhores para fazer coisas melhores existe a sensação do ridículo do fracasso e é por isso que o segundo fator crítico de sucesso é a coragem coragem essencial lembre-se medo é o maior inimigo do sucesso humano porque o medo gera dúvida quanto mais medo você tem você tem a dúvida do que o mundo vai acontecer e quanto mais dúvida você tem mais preocupação você tem sobre a sua vida e isso é um círculo vicioso só que no entanto quando você constrói sua coragem dia após dia você gradualmente supera essas medas e a forma que você tem para ter o seu medo é a coragem a virtude da coragem porque quanto mais coragem você tem andando passo a passo trilhando o caminho que você deve mais confiante em você mesmo você fica e aí mais certeza que você pode atingir os seus objetivos existe uma forma de interpretar e dizer o que é coragem coragem é interpretada como qualquer ato deliberado para enfrentar algo quando seria mais fácil ceder a necessidade de conforto e segurança ou prazer o Winston Church já dizia coragem é a virtude número um do ser humano porque todas as outras virtudes dependem dela porque se você não for corajoso você não consegue ser uma capaz de uma virtude da humanidade ser justo trabalhar em equipe liderança enfim e aqui eu quero fazer uma distinção muito forte do que é autoajuda hoje do que é autoajuda e do que é ciência tudo que eu acabei de falar sobre coragem talvez você já tenha lido em livros talvez você tenha visto em para-choque de carro em mensagens do seu Instagram em até palestras de pessoas só que isso era o que eu vivia na minha vida isso é autoajuda é fácil falar para uma pessoa que uma pessoa precisa ter coragem que ela precisa ter confiança que ela precisa dar um passo em direção aos seus objetivos mas lembre-se pessoal o segundo item do aprendizado é eu não consigo por mais que eu seja as coisas eu não consigo e aí o que acontece é que hoje muitos cursos de coaching muitas palestras falam sobre isso mas isso é autoajuda e a ciência veio para estudar o que pessoas que possuem coragem possuem na sua essência e como nós podemos desenvolver então até agora eu falei conceitos para vocês que não servem para nada jura por Deus e na verdade podem até te prejudicar porque se ao terminar esse webinar você sair com a palavra coragem e amanhã você não consegue implementar coragem na sua vida você vai se sentir frustrado então nós temos que ter prudência com o conhecimento que nós adquirimos e a pergunta a primeira pergunta hoje de prudência sobre sobre o novo conhecimento é esse conhecimento que eu tenho é fundamentado em alguma teoria científica se não for joga fora e aqui eu quero falar da teoria científica do fator de credibilidade de fator crítico que é o fator de autoconfiança na ciência na psicologia positiva estudos de dezenas de anos entenderam o que essas pessoas que tem coragem possuem eles entenderam que essas pessoas que possuem coragem possuem autoconfiança e o que é na essência autoconfiança é a sua autoeficácia é a soma na verdade da autoeficácia da sua autoestima e do seu autoconceito então não adianta falar assim ah você não tem coragem seja corajoso larga a mão não é para com isso se você está fazendo isso com o seu filho você está maltratando o seu filho dia após dia você está deixando ele mais inseguro do que corajoso porque a autoconfiança é algo para ser desenvolvido não se compra na prateleira a coragem não se vale supecuado comprar autoconfiança ela é desenvolvida dia após dia por três fatores fundamentais a sua autoeficácia o que é autoeficácia? a sua capacidade de acreditar em você mesmo que independente dos desafios você é capaz de chegar no resultado que você deseja vou falar um pouco desse item que ele é fundamental para você ter coragem eu construí tudo hoje eu sou modéstia à parte uma referência no mundo para as pessoas porque desde os meus 10 anos 11, 12 anos eu adquiri essa autoeficácia que é eu tenho dentro de mim uma crença fundamental que independente da dificuldade que eu tenha na minha vida eu vou chegar no resultado que eu quero só que isso eu construí porque a minha vida até os 11, 12 anos eu construí a minha mãe me ensinou a fazer isso o meio que eu ensinei foi isso eu vivi no meio de esportes fui atleta de alta performance eu comecei a jogar golfe há 8 anos há 6 anos atrás na verdade quando eu comecei a jogar golfe eu falei assim eu vou ser o melhor no golfe o clube que eu vou jogar golfe eu vou ser o melhor conclusão depois de um ano aprendendo a jogar golfe eu estava ganhando todas as taças todos os campeonatos que eu participava eu tenho dentro de mim isso intrínseco mas isso não vai ser uma palavra de autoajuda que vai te desenvolver o outro fator que desenvolve a sua coragem ou seja a autoconfiança é a sua autoestima no fundo no fundo refere-se ao quanto você gosta de você quanto você se acha uma pessoa valiosa e digna isso também se constrói não é da noite para o dia que amanhã você vai acordar no espelho e você come eu me amo não é fruto do seu comportamento diante de você com você mesmo de respeitar os seus valores de você saber que todos os dias você está trilhando os seus caminhos os caminhos corretos para respeitar os seus valores valores importantes da vida do tipo justiça dignidade conexão segurança amor você respeita os valores mais importantes da sua vida se você não respeita você acaba mexendo na sua autoestima e o terceiro nós já falamos que é o autoconceito que é o seu termostato da vida que é o limite que predestina o quão bem sucedido você vai ser em determinadas áreas então não adianta ter coragem do mundo não adianta querer romper barreiras quebrar as coisas no peito se você tem um autoconceito por exemplo da sua área financeira que você não nasceu para ser rico não vai adiantar por mais que você busque estudar sobre a sua carreira fazer faculdade fazer cursos o segundo item do aprendizado é aprender a fazer as coisas ou seja a maioria das pessoas vai falar o seguinte eu não consigo por que eu não consigo por que falta coragem para dar o passo por que falta coragem repetindo porque não tenho autoconfiança e uma das coisas dela é porque ela foi doutrinada até o autoconceito da vida dela até onde ela pode chegar por isso que muitas vezes as pessoas tem um relacionamento bom de repente elas destroem o relacionamento porque elas não foram educadas para terem relacionamentos bons e aqui e a ciência agora estou falando cientificamente que para você ter tudo isso auto eficácia autoestima autoconceito conseguir ter a virtude da coragem você precisa desenvolver virtudes quais são as virtudes estudadas pela ciência de pessoas que realmente possuem coragem e conseguem romper os limites dos seres humanos e chegar a lugares que poucas pessoas chegam são as forças de caráter do tipo bravura bravura é tomar decisões e enfrentar desafios as decisões não existem certo e errado você é capaz de tomar uma decisão enfrentar desafio e depois aprender com aquilo e tomar outra decisão persistência que é a capacidade de você ter uma visão de você quer chegar a sua motivação e trilhar caminhos alternativos a maioria das pessoas não consegue nem se motivar não consegue ter uma visão do futuro como trilhar caminhos alternativos integridade que é viver pelos seus valores para se sentir uma pessoa valorosa dentro de você que eu já te falei da sua autoestima quanto mais você vive por valores fortes mais autoestima você tem você tem que ser capaz de ter vitalidade que é otimismo independente das coisas que acontecem na sua vida você tem a certeza nata que o final vai ser bom você pode ter uma verruga na sua pele algumas pessoas falam assim ah isso é câncer a outra não não é nada e a outra pode ser câncer mas independente disso eu vou me curar isso é coragem para enfrentar os desafios da vida só que entenda infelizmente o mundo não foi educado para desenvolver as forças as forças de caráter em nós já falei algumas forças de sabedoria agora estou falando as forças de coragem por isso que tão poucas pessoas são bem sucedidas na vida porque a forma que nós fomos educados não foi para ter coragem para enfrentar os desafios para seguir adiante fazer o que deve ser feito aprender e aí as coisas que elas utilizam são justificativas para a vida simplesmente porque elas realmente não conseguem implementar tudo aquilo que elas implementam e aí existe um conceito que é como você desenvolve a sua autoconfiança sua coragem que é através do seu desempenho não é da noite para o dia que você desenvolve coragem é a tua vida que desenvolve isso infelizmente nós ficamos velhos e inseguros e nós precisamos voltar para a escola porque nós fomos nós temos deficiência de caráter nós temos bravura persistência integridade vitalidade aqui é uma coisa importante que eu quero falar para os pais para as mães que para mim eu me preocupo muito com isso já falei as pessoas deveriam ser proibidas de ter filhos se elas não entendessem como educar realmente seus filhos para ter uma vida digna elas querem educar seus filhos na tentativa e erro você pode na minha opinião buscar ser feliz em relacionamento sua carreira na sua saúde na tentativa e erro é sua vida que tem questão mas quando você tem um filho o patamar mudou você é responsável pelaquela pessoa que você está pondo no planeta e aí a sua energia ela é enorme porque se você educar mal um filho esse filho vai ser um desgraçado na vida e ele vai criar filhos desgraçados infelizes tristes e o que aconteceu nessa busca da tentativa e erro uma geração de 10, 15, 20 anos atrás até mais 25 anos atrás elas começaram a querer educar seus filhos na tentativa e erro e uma das frases dessas pessoas era eu não quero que o meu filho passe pelo que eu passei mas isso é insano como você define o que você quer para o seu filho sem saber como educar um filho e o que essas pessoas fizeram que hoje a ciência mostra elas educaram os filhos para desenvolver a autoestima e não a autorrealização que é muito mais do que a autoestima e o que é a autoestima? eu te protejo você tem uma dificuldade você está passando mal você está triste você quer carinho eu te protejo a auto-proteção ah você quer um presente eu te dou você está brigando na escola eu vou lá e resolvo o seu problema e o que aconteceu é que nós criamos hoje uma geração de pessoas com falta de caráter enorme incapazes de serem felizes do seu futuro esse desemprego que está no Brasil de 13 milhões de pessoas essa taxa de desemprego está no mundo inteiro o desemprego está no mundo inteiro agora pasmem o percentual mais elevado que existe são dos desempregados são do baby boomers não baby boomers não dos milênios depois tenta pegar para mim essa reportagem ou pede para o Rodrigo pegar por favor a pessoa da nossa pesquisa eu vi no domingo no Mahana Connection isso é assustador as pessoas estão procurando contratar os gerações X ou os baby boomers do que os milênios porque são pessoas que não aguentam feedback que não conseguem fazer as coisas que são fracas emocionalmente que não aguentam desafios que não possuem coragem para vencer é lógico pessoal não estou generalizando toda a generalização é burro mas por que não tiveram uma educação focada em desempenho ou em realização entendo o seguinte sucesso é igual a realização o autodesempenho nos traz sucesso realização e felicidade o que é felicidade realização e sucesso é um processo progressivo de auto aprimoramento de você desenvolvendo seus caráteres de você cada vez mais falar o seguinte eu consigo isso eu consigo aquilo eu consigo aquilo quanto mais você vai pegando pequenas experiências falando eu consigo a próxima você também fala eu consigo eu consigo eu consigo e aí você consegue falar assim eu consigo fazer isso porque a maioria das pessoas fala eu não consigo fazer isso eu não consigo ter sucesso e aqui eu quero abrir um parênteses para vocês se vocês me permitirem por isso que o método de coaching aqui tem umas pessoas até que fizeram conosco que é o método personal and professional coaching ele transforma a vida das pessoas porque é o único método científico no Brasil que comprova os resultados ou seja o que existe nessa falácia no Brasil que o que é coaching treinamento de coaching é tudo mentira eu garanto para vocês porque esses 99.9% de todos os treinamentos que fizem no coaching foram os meus alunos formados eles criaram da noite para dia um método ou seja um curso na verdade nem um método um curso cheio de técnicas falam que é coaching mas como as pessoas não sabem o que é coaching elas vão lá e consomem aquilo o nosso método pessoal é tão poderoso tão poderoso e é só 4 dias isso na vida olha aqui que coisa que eu coloquei até essas fotos que para mim são assustadoras as pessoas saem e tatuam o logo da SB no corpo eu não sei quantas empresas no Brasil que as pessoas tatuam o logo juro por Deus sei lá Coca-Cola Nike Google não sei duvido que um funcionário da Google tatue Google no corpo isso é a prova da maior credibilidade do nosso método e eu abro esse parênteses pessoal porque se você está querendo consumir coach fazer um treinamento de coach não caia na armadilha as pessoas estão vendendo autoajuda eu te mostrei o que é autoajuda autoajuda engana no começo eu comecei a falar de coragem 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 que você precisa ter as pessoas nossa eu preciso de coragem tá bom mas me fala como eu compro coragem me fala como eu implemento a coragem na minha vida e a ciência hoje está disponível pra que você possa ter uma vida feliz e hoje nós temos um método que possa você ampliar todos os seus resultados na sua vida pessoal e profissional de uma forma drástica como você nunca aprendeu na sua vida pra desenvolver determinadas incompetências que você teve e adquiriu na sua vida as pessoas às vezes ah eu não quero ser um coach profissional não um coach não é a pena em termos de coaching ele é uma habilidade você precisa ser um coach um bom para você ser um bom pai um bom líder ter uma boa vida você precisa ter desenvolvido a habilidade de coach e também é lógico é uma nova oportunidade as pessoas vêm elas adquirem aprendem o coach e depois querem ser coach e aproveitar o momento onde as pessoas que é uma das profissões que mais cresce no mundo nos Estados Unidos é uma profissão que movimenta 1.2 bilhões de dólares né por ano apenas no business coach tá valendo a pena até aqui pessoal vamos abrir um parênteses aqui pra comentários tá valendo a pena sigo ou não sigo faltam dois fatores críticos de sucesso e felicidade humana para ou continua vamos lá vamos Rita muito com certeza a Cíntia pelo jeito já fez o nosso curso Matheus Nobile campeão Nobile tá me ouvindo Nobile campeone Heleno Franklin Fernanda Schwer tá valendo a pena pessoal 4 fatores críticos de sucesso mais 2 vamos lá antes de começar pessoal é o seguinte ó eu recebi aqui um comunicado que nós temos um link aí que tá disponível pra você tem esse link já? pra que que serve esse link? pra eles saberem mais sobre o personal profile hoje e você vai mandar falar ah tá pessoal eu fiz esse webinar hoje é o seguinte eu não faço esse webinar não é pra todos tá são pessoas que como eu disse anteriormente sério você pode ver o número de pessoas não tá em excesso usualmente faço webinars tem 500 300 algumas vezes atingiu até mil pessoas é esse webinar é pra poucos tá e algumas vezes as pessoas não conseguem investir nossos treinamentos porque às vezes o dinheiro tá curto tá então esse é o binário eu fiz eu vou colocar uma proposta de valor extremamente mas muito fácil de se adquirir esse curso só que eu vou falar pra vocês sincero não consigo fazer isso pra todos vocês são pras 10 primeiras pessoas se você quiser realmente fazer o nosso treinamento de perto do professor e do coach que eu garanto que vai mudar a sua vida e se você tatuar o meu logo no seu corpo e vai tatuar eu te dou depois todos os nossos treinamentos que você foi fazer aqui totalmente gratuito tudo bem? eu não fiz essa proposta pra eles eles tatuaram aqui é porque eles realmente quiseram tudo bem? mas se tatuar eu vou ter coleções de tatuagem e aí eu tenho que fazer e na verdade eu não conversei com eles ainda um é de Salvador o outro é de São Paulo já tentei conversar várias vezes mas ele trabalha e também eu viajei mas eu preciso dar um grande brinde pra eles e eu vou propor pra que eles possam fazer todos os nossos treinamentos de forma gratuita é uma grande honra ter isso vamos continuar pra continuar pessoal deixa eu ver se vocês são felizes ou não vamos medir nosso novo grau de felicidade tá aqui medindo a felicidade de Ed Diner essa é uma é um é um é um é um é um é um esse Ed Diner ele vai estar aqui no final do dia com a gente no POEX no maior evento de psicologia positiva do Brasil é um cientista de renome não conheço não é meu amigo mas é amigo da Flora particular da Flora e é por isso que ele vai estar aqui a Flora é a mestre em psicologia positiva é a sócia da sociedade brasileira de Côte é vice-presidente e é conhecida como a mãe da psicologia positiva do Brasil ela implementou e trouxe a psicologia positiva pro Brasil esse teste é fácil é avalie as perguntas aí do lado numa escala de 1 a 7 sendo concordo totalmente é 1 e se você discorda totalmente ou não aplica na tua vida é 7 essa aqui pessoal é a medição de felicidade uma das mais usadas do mundo olha só que simplista vamos fazer a primeira na maioria dos aspectos da minha vida me aproximo-se dos meus ideais preste atenção tem que entender um pouco a pergunta na maioria dos aspectos minha vida aproxima-se dos meus ideais ou seja no meu relacionamento na minha carreira nas minhas finanças na minha saúde ou seja o que é importante pra você você tá tendo uma vida ideal você sente que tá tendo um ideal de vida e aí você responde de 1 a 7 se você putz se você acha mais ou menos tem uma hora que eu tô indo bem outra mais ou menos é 4 se você fala não minha vida tá uma droga é 1 as condições da sua vida que você tem pra viver é a mesma coisa são excelentes tem o seguinte não é boa é excelente se for boa ela é média se for ruim ela é 1 se for excelente ela é 7 você tá satisfeito com a sua vida com o que você tem novamente responde responde aí pessoal que depois eu quero ver o nível de felicidade de vocês vamos lá vocês já descobriram então responda primeiramente depois a gente vai dar os passos vamos lá responda de 1 a 5 vou dar 2 minutos pra vocês responderem vai lá 1 a 7 super fácil vai bora lá pessoal tamo aí responderam agora o que vocês precisam fazer é o seguinte pra cada número que vocês colocaram de resposta subtraia o número 8 ou seja se na primeira questão você colocou que na maioria dos aspectos sua vida aproxima-se dos seus ideais ou seja do que você quer da vida você colocou o número por exemplo 4 então é 8 menos 4 vai dar 4 tudo bem? faça isso pra todos os números você deu subtraia 4 subtraindo 4 depois subtrair todos os itens você soma esses itens e aí vem os valores finais que variam de 5 a 35 sendo aí vai e aí você me fala o teu nível de felicidade vamos ver entendeu? pra cada número subtrair a 8 depois sobe tudo vamos ver vou dar 2 minutinhos pra você fazer isso vamos ver tchau tchau here we go pessoal here we go vamos lá coloque os números aí 16 23 22 depois eu vou passar a escala mundial pra vocês tá? lembra de pegar isso pra mim amanhã me passa 15 28 2 uau 2 aí você brincou não é possível o mínimo é 5 vamos lá Helena o mínimo é 5 não chuta ver canela não 102 não pode ser pô tá bem o máximo é 35 já arrumou 12 ah 12 arrumou tá bom ok pessoal entenda o seguinte ó então aquela falácia que existe que sucesso é subjetivo não a ciência tá mostrando e essa escala de felicidade essa medição ela é comprovada cientificamente porque essas 5 questões elas são fundamentais pra você ter uma vida boa pra você ser feliz que é ir atrás de seus ideais ter uma vida ter uma excelente condição de vida você se sentir satisfeito com o que você tá tendo conseguir ir atrás dessas coisas que você busca então essa é uma amostra pra nós e aí é o seguinte cabe a cada um de vocês a buscarem o conhecimento necessário porque a diferença da sua felicidade hoje da que você quer ter é desenvolvimento de competências e mais do que saber ter competências é também desenvolvimento da força de caráter que é não só ter conhecimento mas conseguir implementar esse conhecimento pra tua vida e eu garanto que o meu treinamento vai te dar os subsídios que você precisa se você já tem faça o nosso positivo coaching essa semana é o último que eu vou dar tem um link aí se inscreva clique terceiro fator crítico de sucesso perspectiva de longo prazo pessoas bem sucedidas elas possuem uma perspectiva de longo prazo elas se motivam com a vida de longo prazo pessoas que não são bem sucedidas elas possuem uma visão limitada do que elas querem e aí o que elas buscam são as recompensas imediatas da vida e isso é um fator essencial pra sua felicidade humana a maioria das pessoas não conseguem fazer o que deve ser feito ou seja lembre-se eu não tenho competência e a outra eu não consigo elas não conseguem porque elas não possuem uma perspectiva de longo prazo essa é assim eu diria que a importância do meu porquê porque as pessoas subestimam o que elas podem conquistar em 5 7 anos mas superestimam o que elas podem conquistar em 5 meses 7 meses por isso que elas falam eu não consigo emagrecer porque elas querem emagrecer 20, 30 quilos em 7 meses ah eu não consigo ter uma carreira brilhante porque elas subestimam o que elas podem fazer em 5, 7 anos 5, 7 anos você pode fazer uma faculdade diferente ter uma nova profissão atuar qualquer coisa que você queira na tua vida o teu relacionamento não está bom agora mas em 2 anos a gente pode ser o melhor relacionamento do mundo se você fizer as coisas que devem ser feitas tempo ao tempo passo a passo aprendendo então as pessoas elas falam não conseguem porque elas têm uma expectativa mal dimensionada e aí elas se frustram e é por isso que elas falam não consigo já tentei de tudo não dá expectativa mal dimensionada é a razão da frustração humana nós podemos e eu garanto pra você eu fiz isso na minha vida ser, ter ou fazer qualquer coisa que nós queremos ser, ter ou fazer no mundo mas me dá um tempo pra isso o que acontece é o seguinte como poucas pessoas conseguem identificar ter um plano pra sua vida de 5, 10 anos onde elas querem chegar elas acabam buscando ter a sua felicidade em eventos elas vão pro happy hour vão num barzinho vão num jogo de futebol elas querem ver o seu time campeão sim, essas coisas fazem parte da vida mas são as alegrias momentâneas o seu sucesso realmente ele não está apenas no momento ele está lá no futuro ao chegar no final da sua vida no meio da sua vida e falar que você fez o que você deveria ter feito é o que você é tem o que você tem de acordo de acordo com com quem você nasceu pra fazer ser ou ter e que você cresceu evoluiu se tornou uma pessoa sábia uma pessoa de coragem uma pessoa mais humana uma pessoa mais justa que você desenvolveu cresceu nas suas forças de caráter por que é tão difícil isso? porque a maioria das coisas que você precisa fazer hoje pro seu sucesso no futuro elas não são prazerosas é chato você fazer um curso de coach de 4 dias é chato você ler um livro no começo é chato você ir na academia é chato você fazer uma planilha Excel é chato você ir passear com seus filhos e se abdicar de um jogo de bola isso é chato mas quando você entende que o que você tá fazendo hoje ele faz parte de uma construção do que você quer pro seu futuro você consegue ter forças pra fazer o que deve ser feito e isso explica porque a maioria das pessoas fala eu não consigo então mude as suas perspectivas comece a ter planos mais futuros na sua área pessoal profissional dos relacionamentos e aí você vai conseguir fortemente lidar com o segundo pilar do aprendizado que é o não consigo e vai desenvolver o seu caráter porque todas as coisas que você fala que eu não consigo elas estão relacionadas a sua falha de caráter lembre-se curiosidade criatividade bravura perseverança amor generalizade trabalha trabalha em equipe são todas as forças de caráter que precisam ser desenvolvidas paulatinamente e se ainda assim você não está conseguindo ir adiante é porque você precisa e ainda assim você está com muita justificativa é porque você precisa aprender alguma coisa também e aí é o terceiro pilar então as pessoas não fazem não aprendem o que deve ser não tem capacidade de aprender porque não tem competência ou porque não tem força de caráter e aí elas falam não consigo o terceiro porque elas não conseguem aprender o que deve ser aprender e parar com seus justificativos na vida é porque elas têm falha de engajamento ou seja as pessoas não estão comprometidas com a sua vida com a sua carreira com seus negócios hoje o mundo está globalizado extremamente competitivo sim nós estamos no mundo extremamente competitivo extremamente acelerado com dificuldades econômicas sociais políticas mas a maior crise que o mundo está vivendo não é a crise econômica política pessoal não é é a crise de engajamento das pessoas se comprometerem com a sua vida e fazerem a sua vida funcionar e isso é um estudo da ciência da psicologia positiva também feito pelo Martin Seligman pai da psicologia positiva lembre-se disso e aí eu quero apresentar um outro fator crítico que é fundamental para que você possa ter sucesso que é esse engajamento que é a base da psicologia positiva para que você possa florescer o que é florescer na psicologia positiva é criar as condições da sua felicidade à medida que os seus desafios aumentam as suas competências obviamente também precisam aumentar e como as pessoas estão desengajadas com a vida elas desistem quando você não está engajado com a vida você desiste da sua vida essa é a principal mostra que as pessoas desistem em termos seguintes o mundo é desafiador quanto mais desafiador a diferença que faz diferença é o desenvolvimento de competências do aprendizado quando elas não conseguem desenvolver essas competências elas não conseguem ter resultados elas desistem elas desistem do casamento elas desistem do amor elas desistem de ter uma amiga elas desistem de se empenhar profissionalmente das suas carreiras de trabalhar na empresa elas desistem as pessoas estão desistindo das suas vidas e aqui existem duas duas áreas importantes para a sua vida que é engajar-se com a sua vida pessoal ela compreende o que? para que você possa se engajar com a sua vida pessoal é se engajar com a sua família com o seu círculo de relacionamento com a sua comunidade com o seu crescimento com a sua evolução com a sua audiência psicológica 95% das famílias são desfuncionais tem algum tipo de problema aqui eu acho um absurdo isso quando eu vejo filhos falando que tem problema com o pai esses são os filhos imaturos que não desenvolveram competências de amor que não desenvolveram forças de caráter de amor de gratidão e essas pessoas ainda vivem lá no passado como se tivessem 17, 18 anos onde os pais eram responsáveis pela felicidade deles não viva como um adulto engaje-se para desenvolver competências lembra-se que eu falei competências são aquelas competências apenas que nós sabemos de técnicas MBA não 80% dos seus competências fundamentais para a sua vida são psicológicas você tem a competência da gratidão para desenvolver a sua força de caráter de gratidão de perdão de amor se você não tem desenvolva senão sua vida está um lixo e quando você acaba tendo esses problemas na sua família na comunidade com o seu próprio crescimento e evolução na sua saúde física e psicológica as pessoas desistem qual é a forma de mostrar que elas desistem eu já falei isso eu não consigo não dá é impossível ah eu estou fazendo eu estou com um plano para fazer isso ah daqui a um ano eu resolvo isso resolve agora e tenha uma vida feliz agora essa é a grande mensagem as pessoas estão desengajadas das suas carreiras como você pode ter uma carreira brilhante e aqui ó se você tem dúvida de como você pode ter uma carreira brilhante você tem que se engajar em quatro itens fundamentais você precisa se engajar nas suas tarefas ou seja fazer as suas tarefas da melhor forma possível se engajar com os amigos que você tem do seu lado contribuir que essas pessoas possam ser bem sucedidas se engajar com o líder que você possui e se engajar com a organização que você está dentro algumas pessoas vão trabalhar todos os dias elas até vão lá trabalhar porque elas possuem times legais elas possuem amigos legais para trabalhar mas elas não estão engajadas com as suas tarefas elas não querem fazer as tarefas da melhor forma possível com a melhor qualidade da forma mais rápida possível ela até odeia a liderança e até despreza a organização que ela trabalha uma pessoa dessa nunca vai ser feliz na sua carreira não tem como você se engajar em apenas um item ou dois para ir trabalhar todos os dias e aí se você está tendo problema com a sua liderança resolva você é responsável pela sua vida se você não está fazendo alguma coisa que te deixa feliz a sua tarefa busque fazer coisas estude mais adquira novas competências se você está tendo problema com seus colegas não são seus colegas que estão tendo problema você que não tem a competência necessária para ter um ambiente satisfatório com seus amigos esse número é assustador no mundo existe uma crise por isso que eu falei no mundo existe uma crise de desengajamento o mundo perde 1.3 trilhões de dólares de desengajamento olha só pesquisas feitas com diversas pessoas mostram que apenas 13% das pessoas elas estão realmente engajadas nas suas atividades profissionais ou seja as pessoas precisam contratar 10 pessoas para fazer o que duas fariam isso traz incompetitividade para as empresas falência nos negócios os países nos prosperam as pessoas não estão engajadas o maior papel de um líder de um empreendedor de um empresário é saber como engajar os seus funcionários como eu faço as pessoas desejarem estarem apaixonadas pelos todos os dias mas isso é difícil porque infelizmente as pessoas estão desengajadas na sua vida pessoal como elas vão se desengajar engajar nas suas profissões elas desistem criamos um ambiente de pessoas fracas que elas se habituaram a palavra isso não dá é difícil é impossível por isso que sucesso felicidade humana isso é para poucos apenas um dois dois por cento três por cento da população são felizes no mundo e não importa onde você nasceu e aqui pessoal vou mostrar um conceito científico que é desenvolvido por um ensaio ele estudou por mais de cinquenta sessenta anos como as pessoas podem voltar a se engajar na sua vida e isso é o sentido da supremacia o que é supremacia é fazer com que as pessoas tenham atos deliberados para continuamente continuar crescendo se você não cresce você apodrece isso é efeito da natureza a natureza odeia o que é parado água parada apodrece porque o ser humano quando não cresce apodrece nós nascemos para sermos o máximo do nosso potencial a natureza nos mostra isso não existe uma árvore que fala eu parei de crescer porque não dá as árvores crescem até o seu limite qual é o limite humano e aí para que você possa chegar a desenvolver os seus limites é necessário que você entenda o seguinte e aqui vem a curva do Missébio Centro de Rai duas colunas desafios e habilidades você precisa trazer desafios para a sua vida altos e quando você traz desafios altos com habilidades altas você entra em flow o que é o flow? é um estado elevado de motivação e felicidade para fazer o que você deve fazer todos os dias e isso só é conquistado quando você possui desafios altos e habilidades altas agora as pessoas não estão sentindo felizes e desengajadas porque elas estão num aspecto desse quadro qualquer por exemplo se você tem desafios altos mas você tem habilidades baixas você entra em preocupação apatia ansiedade excitação se você tem desafios baixos mas altas habilidades relaxamento tédio é aqui que morrem muitos líderes muitos líderes tem medo de desafiar seus funcionários trabalhar comigo é fácil Denis? fala a verdade usa a palavra que você quiser desafiador desafiador mas é isso que faz a vida se eu deixar esse menino que tem um potencial incrível no tédio relacionamento ou seja ele tem habilidades incríveis e no passar desafios para eles ele vai entrar em tédio ele morre a minha empresa morre por isso que eu dou desafios incríveis e cobro eles para que eles desenvolvam as habilidades necessárias só que como ele vai fazer isso a única forma que ele tem para fazer isso é achar o propósito da razão dele trabalhar o propósito da razão dele viver mas as pessoas não param para pensar nisso qual a sua razão de vida qual a sua razão dos relacionamentos qual a sua razão de ter uma boa saúde as pessoas não pensam isso nos relacionamentos as pessoas acreditam que casar é juntar duas pastas de dente e aí elas vão viver duas pastas de dente não duas escorras de dente e aí elas vão viver feliz para sempre elas não sabem por que elas estão vivendo aquilo por que é importante você ter um relacionamento por que é importante você trabalhar por que é importante não sabe que seus valores quais são as coisas importantes para você no seu dia a dia as pessoas não param para pensar nas suas vidas e aqui é insano se você não desenha a sua vida como você quer ter uma vida bem sucedida e quando você tem propósitos e valores fortes você acaba tendo convicções e crenças fortalecedoras para a sua vida e aí você consegue se engajar e quando você se engaja você não desiste não sucumbe da sua vida e aqui é por isso que mais uma vez eu quero falar para você por que você deve fazer um curso de coaching mais do que falar por que você deve fazer um curso de coaching lembre-se por que você deve fazer um curso de coaching na SB Coaching porque nós somos a única empresa de coaching realmente do Brasil nós temos um método embasado cientificamente casos de comprovação científica credibilidade internacional parcerias internacionais todos os nossos instrutores são formados mestres em algumas áreas das ciências humanas e mais do que isso possuem casos de sucesso como coach como você pode ensinar alguém se você nunca foi um coach de sucesso e os nossos resultados são incríveis pessoal tanto quando compram vamos lá perguntas a Fernanda queri falou gratidão vilela eu amei os 4 dias de PPC foram os melhores dias do meu ano eu não queria que acabasse opa já fez o personal professional coach para quem não fez vamos lá pessoal o Celso falou vou fazer um positivo pessoal faz um positivo na semana que vem pessoal tá aí o Claudinei falou que o PPC é fantástico estou partindo para o Depara opa a Rita é o PPC online como posso fazer estou em Angola PPC online bom primeiro tem muitos angolanos que vem pra cá mas pra você é difícil o Denis vai anotar aí o teu número ele vai entrar em contato contigo porque eu vou te ajudar pra isso tá aguenta aí o que mais qual é a média mundial que você disse que ia apontar eu não sei eu pedi pro Denis agora foi uma falha minha pessoal eu que preparei esses slides aqui e eu quando eu comecei a falar na hora do almoço eu pedi essa informação eu não sei mas a média mundial de felicidade é muito baixa nós mostramos e a psicologia é muito estuda quais são os fatores da da felicidade e as pessoas já acham por exemplo se eu mudar de país eu vou para os Estados Unidos e você vai feliz se eu sair do Brasil vou ser feliz lá não, não vai ser o ambiente é o fator mais baixo que exige a felicidade da pessoa humana existem mais pessoas felizes em calcutar isso é pesquisa que eu não sei os nomes agora quem é craque nisso na flora do que na Califórnia pra vocês terem uma ideia tudo bem são diversos fatores que influenciam a felicidade a gente compartilha um os dados pelo blog sim para o resto da sua vida a Vivian do Amaral diz que fez o PPC há duas semanas e fará o POSITIVE essa semana tem algo pra quem já está na reta final aí ela continua falando quero que minha filha de 17 anos faça o PPC ela completa 18 em setembro bom pessoal primeiro parabéns pela sua decisão de fazer o POSITIVE é o melhor treinamento que eu já desenvolvi na minha vida eu garanto pra você eu garanto se se a porta tiver fechada no último dia você quebra ela no peito é pessoal assim as pessoas se transformam lá assim gigante pra sua filha de 17 anos sinceramente eu gostaria de ter feito o PPC na Profesional Code com 17 anos se eu fosse pai eu colocaria eu não investiria em mim se eu não tivesse dinheiro eu não investiria em mim é assim a minha sei lá hoje eu estou com 49 fazer 50 agora em julho hein pessoal podem mandar presentes isso aí que foi um bombom dia 11 de julho põe na data né se eu a Rita agradeceu a gente vai a gente vai contactar em Angola o Celso falou fiz o PPC em outubro de 2016 e super recomendo vou fazer o positivo nesse fim de semana o cara não tem ninguém que não recomenda a Cintia diz tem um desafio gigante em minhas mãos e de minha equipe quero muito vencer superar e tornar uma pessoa melhor podendo ajudar as pessoas sendo assim meu plano B é me tornar coach para mulheres empresárias e casadas eu não sei se ela é coach já mulheres empresárias e casadas eu não gosto de fechar o leque eu acho que toda vez que você fecha o leque do nicho de público você sempre fica muito restrito mas ao mesmo tempo você pode cobrar mais sim todos os trabalhos que para mim são feitos como mulheres são extremamente dignos não é papo furado não não é conversa fiada não eu acredito realmente que as mulheres elas são mais inteligentes que os homens são multifuncionais acredito não a ciência mostra de como a a a os hormônios da mulher e como ela funciona o que proporciona isso na vida pessoal dela tanto é que na empresa 80% das pessoas são mulheres 80% das pessoas são mulheres se você vai num curso de MBA 75% das pessoas que estão se formando em MBA as mulheres investem mais elas se dedicam mais elas querem mais elas são mais proativas infelizmente existe ainda um teto de vidro para ser quebrado da sociedade que as pessoas não percebem isso o primeiro teto de vidro foi a mulher começar a trabalhar e ser independente mas agora elas precisam aprender a não apenas trabalhar mas chegar aos postos elevados e fazer valer o conhecimento que elas estão desenvolvendo e aí elas ainda estão no âmbito de não consigo ah eu não consigo ter uma carreira brilhante educar os meus filhos cuidar da minha casa ela ainda não consegue isso mesmo porque não é a função apenas dela mais é é eu acho que você pode ter que ver que essa semana quinta-feira eu estou dando uma peça na profissional a Rogélia falou vou fazer o PPC em julho estou muito animado faça em julho você é quando que é a data dela se ela puder falar dia 11 é meu aniversário vem aqui eu te dou um presente eu te dou um presente a Kátia acabou de agradecer falou obrigada vou fazer o positivo estarei com vocês na quinta-feira vou mudar minha vida que está levemente satisfeita mas na realidade posso me aposentar quando quiser no cargo máximo qual o caminho realizar os cursos ou posso ter uma parceria maior assim curso pra mim gente eu não eu estava falando ali pro Denis porque o meu ponto é um dos papéis de um líder é desenvolver as pessoas que estão embaixo dele a distância dele profissionalmente pra mim é muito grande quanto anos você tem eu estou com 33 até com 33 eu estou velhinho também mas assim é muito grande que eu passei ele nem sonho passar e uma coisa que eu falei é verdade eu falei pra ele hoje na hora do almoço eu falei cara tudo que você tiver de dinheiro que você ganhar invista em conhecimento eu fiz isso na minha vida e funcionou e eu fiz uma frase pra ele que eu usualmente não faço é o seguinte eu já era auto-executivo com 22 anos eu fui o executivo mais alto mais jovem ia ser promovido numa empresa multinacional brasileira aqui dentro e o que fez eu entrar no especial principalmente depois a chegar até um cargo de auto-executivo e ser preterido pra ser o presidente da empresa foi porque eu realmente investi em conhecimento e aí eu fiz uma frase por ele eu falei o seguinte os meus funcionários na época eles andavam XR3 conversível carros com sei lá o que só máquina eu andava de Fusca 1969 um vinho que os meus funcionários apelidavam de mortadela eu fiquei durante 5 a 7 anos da minha vida vivendo pobre de forma pobre eu não tinha dinheiro pra sair eu não tinha dinheiro pra me divertir eu não tinha dinheiro pra comprar nada porque tudo que eu ganhava eu investia em conhecimento eu ia fazer treinamentos fora na época as pessoas falavam a empresa tem que investir em mim investir porcaria nenhuma você é o seu maior ativo então conhecimento nunca é desperdiçado e aí você define o que você vai querer na sua vida o conhecimento beleza pessoal here we go tamo junto obrigado pela participação sinceramente pessoal eu tô vivendo um momento mágico da minha vida eu tô muito feliz eu quero que vocês usufruam dessa felicidade que Deus possa iluminar os seus pensamentos os seus caminhos que possam te proteger de qualquer incidente te aliviar de qualquer temperança e principalmente que no seu dia a dia você possa viver intensamente valeu pessoal obrigado pelo carinho pela gratidão valeu